Olá, meu nome é Rude José Nodaia Jr. Eu sou profissional de educação física, doutor em ciências da saúde, com pós-doutorado em alta performance em saúde humana. Eu sou coordenador do curso de pós-graduação em personal trainer. Eu estou aqui hoje para convidar você para a nossa especialização em personal trainer. Será uma especialização fantástica. Você terá acesso a alguns dos melhores pesquisadores e cientistas do Brasil. Podemos citar alguns. Professor doutor Antônio Carlos Gomes, uma referência em treinamento desportivo. Professor doutor Estélio Dantas, uma referência mundial em ciência da flexibilidade humana. Professor Hugo Turinho Filho, um grande escritor em fisiologia do exercício e uma referência na Unicamp. Professor D'Artagnan Pinto Guedes, uma referência nacional em avaliação física. Professor Rodrigo Vale, uma excelência em terceira idade. Teremos como convidado especial e internacional o professor doutor Pablo Jorge Marcos Pardo, cientista e pesquisador da Universidade Católica de Múrcia, na Espanha. Ele é uma referência internacional em avaliação física e prescrição de exercício de força. Por sinal, na Universidade Católica de Múrcia, faremos dois módulos especiais. Um em treinamento de força, outro em treinamento de força aplicado à saúde. Esses módulos acontecerão na Espanha, um diferencial e tanto nessa pós-graduação. Outro item importante a destacar é que todas as aulas serão realizadas no Laboratório de Fisiologia do Exercício da UNESC Joaçaba. E todo o conhecimento teórico repassado por esses grandes cientistas de reconhecimento internacional terão local para a prática e a execução nos nossos laboratórios. Dos grandes diferenciais dessa pós-graduação, a dermatografia, que é um método de observação da impressão digital como marca de desenvolvimento embrionário, também está presente. Você poderá ter acesso a essa metodologia que qualificará ainda mais a sua prescrição, avaliação e acompanhamento da atividade física, tanto para orientação de talentos quanto para a promoção da saúde. A dermatografia é um método reconhecido na Europa e na América Latina como uma metodologia inovadora. E nós, aqui no nosso laboratório, teremos acesso às mais novas inovações nessa área, pois somos o único laboratório do mundo que tem essa forma informatizada. Inegavelmente, todos esses diferenciais qualificarão ainda mais o seu trabalho e os seus honorários como personal trainer. Poder participar desse grande grupo é um grande diferencial. Poder participar desse grupo de grandes cientistas fará muita diferença na sua vida. A pós em personal trainer da UNOESC Joaçaba é com certeza um grande investimento na sua carreira. Venha para a especialização em personal trainer da UNOESC Joaçaba. Acesse o link abaixo e tenha todas as informações sobre inscrição, matrícula, tempo do curso e, fundamentalmente, sobre os módulos que acontecerão internacionais. Tudo isso fará muita diferença na sua vida. Acesse. Venha. Faça parte desse grande grupo. Acesse. Venha. Faça parte desse grande grupo. Acesse. Venha. Faça parte desse grande grupo.